Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Mas aqui quem fala com vocês é o Hooligan e estamos aqui pra fazer mais um vídeo E vamos continuar aqui o episódio 2 da nossa série Só que tem um porém, meus amigos Se você não é inscrito, se inscreve no canal E se você não deixou o like, só deixa o like no vídeo, tá ligado? Mas nem era esse o porém não O porém é que A gente começou uma quest aqui ontem, velho Só que aí eu desliguei, fui dormir e falei Ah, depois eu termino de boa, mas sumiu tudo Aí eu acho que agora a gente pega a diária e faz isso aqui Quando a gente terminar essa barra de progresso A gente vai ganhar um baú E a galera, dizem as más línguas aí Que é uma missão, ó, tem uma missão aqui Ah não, aqui ó A gente vai pegar de novo as diarinhas Dizem as más línguas que a gente terminando o baú A gente pega o item 440 Isso é maravilhoso, beleza? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu tinha esquecido no último vídeo Rapidão, interface Som, vamos pôr o diálogo Bem mais alto, porque o diálogo é uma coisa Importantíssima, vamos aumentar aqui um pouquinho Aumentar um pouquinho o som do jogo, né? Acredito que assim não vai ficar ruim não E o diálogo vai ficar bem audível Bom que eu fico quieto enquanto os NPCs estiverem falando Então vamos voar lá Vamos torcer Voar lá, voar lá Vamos voar lá Torcer pros NPCs não encher o saco da gente Os NPCs não... Aquela minhocosu E peço desculpa pra vocês Por não ter editado o último vídeo Tá? Esse aqui eu acredito que vai estar um pouquinho mais otimizadinho Manos Mas obrigado aí Pela repercussão que o primeiro vídeo teve E se você não assistiu o primeiro vídeo Ele vai estar no card aqui Em cima, no cantinho Lá no outro canto da tela Clica lá pra você assistir Antes de assistir esse Beleza? Chique Vamos fazer as missões aqui Que tem pra fazer Provavelmente vai ter Other players fazendo também Então E como a gente tá jogando na maciota Tranquilo Não vai ter aquela Aquele estresse de obrigação De meu Deus Eu tenho que ser o melhor Eu tenho que ser Comparada Tem uma galera aí que já tá ruxando a capa Já tá ruxando tudo E... Mano Tem gente que já tem a capa, né? Se vocês vão ver Eu tô atrasado pra porra Pra fazer isso Mas não tem importância, manos Igual eu deixei na aba Comunidade pra vocês lá A gente vai devagar Mas o destino é o mesmo A gente vai chegar lá também, meus parceiros Tem uma galera aí Que tá assistindo o canal Que tá me dando a honra De ser o youtuber Que tá mostrando essas quests pra vocês Galera que não tá conseguindo jogar Galera que não comprou ainda A nova expansão O pessoal tá tudo assistindo o canal aí Obrigado, manos Obrigado por me dar essa honra aí Show demais Então eu vou tentar mostrar O mais bonitinho O mais detalhadinho pra vocês Pra gente poder fazer Um conteúdo bacana, né? Que é o mais importante Aqui nesse mundão De youtube de deus Dá um interruption Nesse cara aqui Só pra ele deixar Só pra ele largar a mão De ser chatinho Tão batendo Os bichos tão... Ó, os caras chegaram Pra fazer a quest junto comigo O bom de fazer quest Nesse... Quando acabou de lançar Um pet assim É que tem uma moçada Fazendo tudo junto É bom e ruim, né? Porque às vezes A gente tem que matar uns bichos Mas a gente não consegue matar os bichos Porque o... Tem muita gente matando E às vezes a gente mata rápido Porque tem gente ajudando A gente a matar Então é os dois lados da moeda Né? Então vamos fazendo aqui Esse vídeo que já foi pra 25% A gente vai chegar a 100% Bando 100% Fazer o Doom A gente pode dividir Quem sabe Essa parte Em quatro mapas Eu acho que são quatro mapas Que a gente tem que fazer Antes de liberar a capa Se pá Dá pra dividir, né? É... Tem que fazer algum trem Com esses bichinhos aqui Pega aí Deixa eu ver se tem algum skill Pra usar neles Não É só matar Aqui é só matar tudo O pessoal falou que demora um pouco O pessoal que já tá fazendo aí Falando Ô bicho Você podia ter caído perto de mim Não é dropar nada É só matar, velho O bagulho é matar Ai meu Deus do céu O cara chamou todo mundo aqui Meu Deus Dá um hit nessa galera Vamos aproveitar Quando a galera agrar A gente vai E agramar Pra poder Fazer um trem top Aqui eu já vou puxar todo mundo Pra poder terminar O mais rápido possível Eu já vou puxar Dar um burstzinho aqui, mano Porque Seria inteligente, né? Vamos dar um stunzinho aqui Vamos bater com o martelinho Aí apareceu o martelo rodado O martelo rodado A gente só dá aquele dano E olha a pancada que eu tô tomando Tá bonito, mas tá beleza Vamos Rotacionar o martelo Já vem essa espada aqui Que é na diagonal Na transversal E olha Já foi pra 33% Mano 33% Então nosso objetivo É completar esse 100% Pegar Olha, tem um baú ali, hein Quero aquele baú No matter what Eu quero esse baú Tudo que aparecer aqui A gente pega, véi Era uma quest Maravilha Era uma quest Mas bate aqui Meu Deus, skill Ah, véi O foda é isso Eu tinha que começar batendo ali Mas eu fiquei tentando apertar skill Meu dedo não foi na skill Que eu gostaria que fosse Ó, o DKzão puxou E é bom que todo mundo batendo A gente faz bem mais rápido Acelera o vídeo pra nós Não vai ser aquele vídeo De uma hora Ontem, sem brincadeira Gente, o vídeo Deu 10 giga, cara 10 giga Por isso que demorou Um tantão Pra fazer Mas não tem importância Não tem importância Infelizmente Saiu um pouquinho tarde Mas esse aqui Vai sair no horário maneiro Vamos dar um interrupt Nesse garoto Nem fez nada Tomou um interruptinho Ficou de boa 44% Pegando tudo que tem pra pegar Aqui não é nada Por que não tá Tá listando o meu mapa Mas não tá listando Aqui tem uns amuletos pra pegar Vamos ver se a gente consegue No minimapa ali Não tá mostrando, véi Vou ter que ir pelo mapa maior Será que é aqui embaixo? Não Não O que é isso aqui? Esses obeliscos O obelisco só ajuda A gente a aumentar a porcentagem Eu quero saber Cadê os amuletos Vamos matar o grandão Stunei Deu tchan Achei que o cara ia me ajudar A bater nos bichos aqui Mas não ajudou nada, né? Eu simplesmente falei Valeu, falou Eu completei o meu Um abraço Que é o que a gente Geralmente faz A galera que tava comentando Aí no último vídeo Falando que os bichos Tão forte, véi Eu tô com 420 de item Ué, no meu item level Não tá mostrando Ai, mudou Mudou meu addon Agora eu não sei onde Que ver mais Que eu instalei isso aqui, velho De shadow light Lá no bagulho do Tokui E eu tô me adaptando Não sei por que Que não tá aparecendo No meu item level Defesa Atributos Nível do item Eu tô aqui, ó 420 Tá aparecendo esse bitira Mas agora mostra Mostra o Mostra os pontos e vírgula Ali, cara Meu Deus do céu Esse aqui vai ser tenso Vou ter que burstar Senão o negócio vai ficar Meio nervoso Dona em área O bagulho Não foi Não apareceu direito Meu Deus do céu O bicho tá castando Cara, eu acho que isso aqui É tipo um boss, véi Eu me fodi de ter vindo Bater nele Vou tentar aproveitar O burst E bater nesses outros aqui Que eles estão atrapalhando Morreu Morreu dois Meu Deus do céu Será que vai dar? Eu não tenho medo De apelar Eu não tenho medo De usar minhas asas E meu Ó, o lock O lock O priest ligeiro Já veio Já tacou um dotzinho ali Só pra poder constar E a gente pega Esse trem aqui Acho que isso aqui Já vai dar uma porcentagem Maneirona, hein No mais Não estamos dropando nada E o que é isso? Evoca falcão Só por 30 minutos Só pode ser usado em voodum Eu tenho isso aqui também Pra invocar uns negócios Vou invocar isso aqui Chega aí, falcão Falcão e filho Ou é filho e falcão? Fala aí, falcão e filho Ou é filho e falcão? Pra quem entendeu Essa referência É... Vamos continuar matando os caras Eu tenho mania De ficar andando Não é pra eu ficar andando Esse bicho aqui também É forte 59% Esses bichos só estão ajudando A gente a fazer a porcentagem Mas agora acredito Que eu não vou conseguir Será que se eu matar Esse bicho aqui Junto com a galera Vai me dar uma porcentagem maior? Pode ser, né? Vamos ajudar O cara tá com a íris Focalizadora Eu esqueci de equipar Minha íris Porque eu tava fazendo PVP Então eu tava usando Outra íris Aí Esqueci Tomara que aumente Bastante a minha porcentagem Tem que quebrar Esse escudão aqui, né Minha gente Bate do escudão Por favor Esses caras que tão fazendo O bicho aqui em raid Deve ser uma benção Deve ser aquelas raids Que o Totem Tá curando a pessoa E aí a galera Não vem bater Porque Aí, boa Mentira Essa é a galera Que tá Dando um dano violento Nos bichos na raid E nem liga pro Totem Aí tem um negócio Pra pegar aqui Vou pegar Acho que dá um porcento Um porcento É muito pouquinho Grupar os bichos E matar todo mundo Dá muito mais E vamos tentar fazer as missões Oito arqueiro Amandabada O nome dele Guardião 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 Acólito Onde que tem esses arqueiros Guardião também Guardião Peraí Deixa eu só ver aqui Arqueiro Amatete Tá falando que é por aqui Mas parece que não é por aqui Como eu tenho burst de novo Eu já vou puxar esses dois aqui também O bom do palinho É que é rapidão Dois minutinhos Dois minutinhos A asa dele tá como On fire Vamos dar um stun aqui Pra conseguir segurar de boa Bater no chão Dane em área monstro Tô apanhando Esse cara que tá dando Kamehameha ali Tá Dá uma curadinha Pra fazer uma graça Pra mostrar que a gente pode Ó Tem outro baú ali em cima Vamos pegar também 64% Pois 64% Pega o baúzinho O baúzinho dando um recurso de guerra Isso aqui é bom pra gente poder Farmar uma reputação lá Falaram isso Eu tenho que ir lá ver Cadê os arqueiros, cara? É, não é embaixo, é Arqueiro Matete Acólito Guardião Essa porta aqui não abre Ah, velho Falcão Falcão Acólito Onde a gente vê um grupo de pessoas Batendo nos bichos A gente desce pra bater também Arqueiro Eu não sei onde estão Os arqueiros Arqueiro Arqueiro Um aqui, ó Meu Deus Agora eu não posso Eu não posso puxar muita gente não Porque agora eu tô meio Meio baqueado Talvez um pouquinho Cambaleante Vamos de um em um O foda é que é pra cada arqueiro Tem três acólitos Sacerdote Tem a igreja inteira aqui Tá todo mundo Boa Boa 7,2% Tem mais arqueiros Vou correr atrás da missão, tá, galera? A missão Pode ser que nos dê Alguma coisa mais interessante Caralho Os caras tem Guardião Guardião Sacerdote Zilote Guardião 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 Cadê os arqueiros? Oxe, faltou Aqui, um aqui Achou mais um Por isso que tem que matar só oito, né? Porque Se fosse depender de Magrar esse aqui Vamos nesse aqui também Vamos abrir nossas asas Esse aqui não aguentou nada Mas eu também Mano, o arqueirinho bate, hein? Que isso? Calma aí, seu arqueiro Deu interrupt Pra ver se Eu tomo menos dano O bom que o paladino Quando proca esse martelo rodado aqui A tempestade divina Ele dá uma curadinha Ele dá uma curadinha Acho que dependendo do dano E aí Dá uma fortalecida Então, tamo lá Tamo no caminho Tem que matar arqueiro E inimigo elite Tem que matar mais Nossa, tem que matar mais quatro inimigo elite Esse aqui eu acredito que seja um inimigo elite Ó, tem um trem pra pegar aqui também Esse ídolo Ó, mano Dois arqueirinhos Dois arqueirinhos together É tudo que o pai precisa Pra continuar Com a cumprida missiones Boa Vou aqui de boa Essa skill aqui Que abre a asa Sem eu abrir a asa Essa skill aqui, ó Um minuto Martelo da desforra Mano, isso aqui Pra abrir a asa É show Aumenta muito o burst Sem você necessariamente Utilizar a skill de burst Do paladino Pra quem quer saber Mas Hooligan Tô assistindo o seu primeiro vídeo De paladino Nesse exato momento, cara Como que você tá usando Os seus talentos Tô usando retribuição, né E tamo usando talento assim Quem quiser Dá o print aí E dá aquela copiada Eu queria usar essa skill aqui Pra testar no pvp Mas não sei Vou Vou ver certinho E depois da conversa Aí Quebramos o ídolo O ídolo dá uma porcentagenzinha Isso aqui é um elite Esse aqui é um elite Vamos bater nele Vamos bater nele Porque a gente tem tudo Pra poder utilizar Caraca, mas já tô com a metade da vida Meu Deus do céu Desvia dos damage Porque tem hora, fio Que o O fio chora E a mãe não vê Vocês gostam da câmera mais longe E da câmera mais perto Eu acho que a câmera assim Pra vocês verem o bicho inteiro É mais legal, né E assim também Geralmente nas míticas É o jeito que a galera usa Pra poder ver os Os danos em ar e tal A galera joga sempre assim, ó Eu não sei porquê Eu vou ter que usar uma cura aqui Da última vez que eu matei Esse cara solo Eu tive que apelar pra bolha Tive que apelar pra bolinha Vamos ver se ele pega o stun Ele toma o stun Meu parceiro Agora Agora você dançou Toma aí o stun Double stun pra ti Mentira Ele trincou Ele trincou os dois Meu Deus Eu tô sem Eu tô sem bolha A palinha tá solante Quero ver Solar isso aqui De major de priest Vou tentar fazer Sem usar a bolha, hein Que pode dizer Que o palinha Tá aguentando pancada Dá uma curadinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que medo de tomar esse raio Aí, garoto Três de seis A gente vai precisar matar Mais três escandão Mano Eu vou dar uma curada aqui Porque Eu senti que deu uma baqueada O touro não está mais aquele Isso aqui é guardião 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 Guardião, guardião Guardião Tem uma hiena ali viajando Sacerdote Eu acho que deve ter Isso aqui vai ser Como vai ser diária, né, mano A gente vai ter que fazer isso aqui Diretão Pra poder pegar itens Então A gente tem que decorar Mais ou menos Onde que tá nascendo Os bichos que a gente precisa matar Saber Ah, preciso matar arqueiro Onde que estão os arqueiros Guardião, guardião Puts Os arqueiros gostam de ficar Na quininha do negócio Escavador Olha, dá pra subir nesse bicho What the fuck Arqueiro Mais um arqueiro aqui E tudo isso tá contando aqui na nossa porcentagem Quero só meu item 440 Tomara O único item 440 que eu tenho É Aqui É a luva Tomara que não venha a luva, né, gente Se vier a luva Aí É de chorar É do peão É do peão chorar Arqueiro Tem mais um arqueiro Aqui E depois eu vou caçar só os elites Na verdade eu tinha que esperar meu burst resetar Eu vou, mato um elite Volto, mato arqueiro Mato o elite Volto, mato arqueiro E assim A gente vai Eu não tenho outro Falta dois arqueirinhos ainda Tem algum elite dando bobeira aqui Guardião Guardião Acólito Acólito Guardião Guardião Totem Olha aqui Dando sopa 1% Mais 1% É 2% 2% Com mais 1% É 3% Subiu 3% De graça aqui Se fosse reputação em Zudazar A gente já tava Com mais reputação Olha a minha barrinha aqui Pra poder liberar o Essa barra verde aqui É minha reputação Com os trolls Andalari, mano Pra poder liberar eles Com Zudazar lá Falta muito ainda Eu tô esperando o emissário E eu ainda fico fazendo as missões diárias lá Que dá pelo menos 100 de reputaçãozinha Mas é foda, né? Cês tão ligado que Oh, 90% já Precisamos de mais dois arqueiros Será que deu respawn? E o ruim é que, por exemplo Os arqueiros, eles são Mais difíceis de aparecer, né? Olha que delícia Vamos colar com o DH, né, velho? O DH bate Em área pra caseta Vamos aproveitar Já mata esse sacerdote aqui também Que tá Tirando uma onda Nossa Como é que ele explodiu o bicho assim? Ó 94% Até que é tranquilo, velho Fazer essa porcentagem Não é Complicada, não Eu tô querendo fazer as quests diárias Só pra ver como é que é o rolê mesmo O cara deve estar procurando Um elite Pra poder bater Preciso de dois arqueiros Where are you, my friend? Se tivesse um arqueiro naquela muvuca ali Eu não queria nem saber Eu já ia pular Pelo menos a gente tá voando baixo Não tem perigo do miocosu vir encher o saco Acólito, guardião Meu Deus do céu, arqueiros Os arqueiros estão desempregados, gente Ó, esse vigia aqui é um elite Como tem que matar vários elites Então Vamos começar batendo nele de leve Desviante Desviou do ataque dele Vamos dar o stunzinho aqui da nossa classe O pisãozinho Dois segundos disable Tá tranquilo Deu uma curadinha Aqui é rotations Estamos de rotation Imagina que esse aqui é um cara no pvp Que você precisa desmontar ele Ele vai curar Você vai e stun, né? Meu Deus do céu Vai e stun, né? Vai e stun Ele já arregaçou minha vida inteira Meu Deus do céu Batando devagar Vem tranquilo, elite Vem na tranquilidade Eu tenho que ver minha skill ali de cura Quando ela proca Ela é instantânea Então eu tenho que usar Toda vez eu tenho que utilizar Senão Você não lascou Eu não vou usar boi Cara, eu acho que na Na cara e na coragem Eu não mato ele Você pira Vou ter que Vou ter que apelar mesmo A cada dois minutos A gente enfrenta um maluco desse aqui Porque senão Lascou Meu Deus Eu vou ter que usar a bolha Trocou a skill de cura Tentei recuperar um pouquinho Deu até uma lagadinha O ponto de vida tá baixo Meeeeee Não vou morrer Caralho Faltou muito pouco pra morrer, velho Vou ter que dar uma stunadinha nele aqui Stunei Bati Vai Vou dar uma curadinha Só pra ele não me dar um hit kill Assim que ele sai do stun Boa Paladino Agora você chega, né Querendo roubar o Os louros da minha conquista Aqui Tô suando pra matar Literalmente Literalmente Eu tô suando Pra matar o bicho, velho Vamos lá Em busca de mais Ih, apareceu outro aqui, ó Precisava matar esses malucos Vamos só bater aqui Pra acabar De pegar Boa Nosso quartião vai resgatar a faixa E vamos purgar a Zeroth da sua corrupção Ah, cara O comandante apareceu Acabe com ele para impedir que avancem É, agora é aquela Ah, agora eu entendi Por que que ele no primeiro vídeo A galera tava matando o bicho aqui, velho Esse cara tava batendo no cara É só falar ali Aí vai sumonar um candango E a gente vai matar o comandante Deixa eu só matar mais Dois elites Rapidão Eu queria ver algum grupo Que tivesse matando um elite Que eu chegava E só dava o last hit E já, já, eu aprendi, né, mano Tinha um cara aqui, ó O cara tava do meu lado Ih, o que que é isso? Dá pra pegar de novo? Dá pra pegar duas vezes? Se eu puxar sozinho Eu não mato Então isso aqui É bom fazer com friends Por enquanto A gente não mata, né, mano Por enquanto Já, já Que o bagulho tá doido Será que se a gente for aqui Pra trás Perto dessas outras quests Ué, aqui tem Tem que matar quatro raro aqui Elite Seis elites Seis raro Mê E como é que eu vou saber Onde que tem inimigo raro Onde que tem Ah, baú Cara, a área A área do mapa Que a gente tem que fazer a missão É grande, hein Eu tava me limitando Só naquele pedacinho ali Pra poder matar os arqueiros Os caras poderiam dar Uma texturinha aqui, né Fazer um bagulho Mas Tá meio cru Talvez um pouquinho Jururu O mapa tá meio cru, né Não tá bonito Igual a gente tá acostumado não Mas Eles falam assim Ah, vamos soltar o pet Sem arrumar o mapa mesmo Foda-se Aí eu falo Demorou O estagiário que deu a dica, né Demorou Vamos soltar o pet Brincadeira, mano Desbrincadeira Aí, acabou a nossa missão De arqueirinho também Já que a gente vai matar O boss do boss Ali Beleza Eu ia fazer isso aqui Sozinho Mas eu acho que é muito mais interessante A gente fazer junto, né Acho que é muito mais gostosinho também Como a gente tava conversando Inimigos Amatete De elite Falta dois E raro Falta dois E esse baú Como é que eu faço pra pegar Tá embaixo Ele deve tá aqui Tá escondido Camuflado Tá embaixo ainda Mais embaixo Ah, eu vou ter que entrar dentro da casinha Entrar dentro da casinha ali É bad, né, mano É bad Porque eu vou Descer do voo Vou ter que matar aquela galera Vou gastar meu burst E aí eu não vou Conseguir matar um elite Ó, aqui um elite Pô, podia ter alguém Matando, né Tanta gente no servidor Tanta gente fazendo as missões Aqui, ó Tem um cara aqui Vamos bater nos elite, gente Vamos bater nos elite Será que se eu bater no elite E eu vim correndo pra cá Os caras vêm junto? Mas ele tá bem lá embaixo, né Aqui tem Aqui tem Me ajuda aqui, capitão Será que eu consigo trazer aqui Pra perto dos malucos? Eu uso Cara, essa skill dele do raio no chão Mas dá muito dano, velho Olha, eu tentei stunar Ele não stunou Agora não adianta mais, né Agora ele já usou skill Cara, hoje eu tô ruim Pra apertar os dedos aqui Mas não tá curando a minha skill Só porque é bom Estrelite, será? Meu Deus Eu tenho que sobreviver Até essa bolha voltar Meu Deus do céu Estuna ele Ai Que sofrimento Talvez eu não preciso da bolha Meu Deus Preciso O pior é que agora Eu não vou conseguir matar ele Preciso dar uma curada boa E eu vou puxar minha asa Daqui a pouquinho Essa aqui já serve Meu Deus Desce alguém Pra me socorrer Ai, tá vindo outra elite Estunei só pra dar o... Ai, beleza Corre Corre que a gente não pode Tomar pancada daquele ali Agora no momento não Vamos esperar Senhor amado Que sofrimento Que é matar esses elite, gente Deixa aí nos comentários Pelo amor de Deus Pra eu saber Se vocês estão matando direito Se tá fácil Se tá difícil Porque é só eu Que tô sofrendo nessa parada Ai, os caras ficam voando aqui Igual uns doidos Ai, ó Vai matar um bonde aqui Ó, esse aqui é 120 coisa Eu acho que... Será que ele é Algum tipo de... Monstro da quest? Eu acho que é Dá uma daninha área pra... Pra ajudar Tá com o martelão Boa 6 de 6, moleque Esse aqui eu acho que era o último Elite Não vou ter que enfrentar Aquele cara mais Glória E aí falta só 4 inimigos raros derrotados Aí o raro Eu não sei onde que tá, né? O raro deve ser esses Que ficam spawnando no mapa Falar Ô, meu Deus Inimigo raro Mas eu não vou fazer ele agora não, tá? Vamos fechar aqui Pra poder pegar o nosso baúzinho E ficar Show Aí, ó Isso aqui que é o trem Que eu tentei fazer No primeiro vídeo lá, manos E aí vem o boss Aí a gente bate o boss E aí fica show Aí eu acho Eu não sei se depois disso aqui Ele vai mandar a gente Pra outro mapa E aí se ele mandar Eu vou fechar esse vídeo Nessa parte E aí na próxima parte A gente faz o próximo mapa, né? Que são vários mapinhas Até a gente chegar na capa Estamos fazendo tudo isso aqui Pra poder Farmar gear E pra poder pegar a capa Quem já tem essa missão liberada aí Já faça Você vai pegar essa missão lá Em Zuldazar Lá no cantinho Lá do lado da sala dos baús Ai, esse bicho tem a mesma skill Do elite lá Que Que dá pancada pra caramba Eu tô falho em recuperar a vida Eu acho que eu mudei algum talento Que esse trem meu aqui Parou de recuperar a vida Às vezes eu fico mudando Só pra testar Devo ter esquecido de voltar Eu vou usar a minha skill aqui Que enche a vida toda Nossa senhora Esse não tomo stun, né? Cadê o povo me ajudando aí? Chegou um pala-tanque Puta merda Irmandade entre palas Senão Eu acho que eu não conseguiria Isso aqui Ontem eu consegui matar também Por causa da galera E toda hora esse trem fica O pala bate aí Pelo amor de Deus Vou ter que puxar um escudo aqui Vamos puxar um daninho a mais O pala-tanque também Uh Ufa As forças inimigas foram rechaçadas Estão recuando Volte para Han Karen Quando puder Vamos lá para todo Han Karen Faltou uma quest aqui, hein, galera Mas eu acho que Tem reputação isso aqui? Às vezes essa quest é só para dar reputação Para nós, né? Acordo de Udum Temos um novo trem aqui Para poder formar reputação Ai, Senhor Jesus Quatro inimigos amantes raros derrotados Quais será que são esses raros, velho? Eu já matei pra caramba Acho que o raro São esses um que fica spawnando Será que tem bicho que spawna no mapa? A gente vai descobrir isso aqui Logo, logo Não vou fazer isso agora Porque eu não sei realmente onde eles estão Ih, lá vem a minhoca Minhoca voadora Só se a gente voar muito alto Eu acho que ela vai poder incomodar, né? Tem bicho raro aqui? Não Os bichos que estão aqui Tudo normalzinho Não sei porque eu desci aqui É querer ajudar um amigo Nossa, mas o cara já trouxe o bololô É assim que se farmava É... O cara botou a estátua, né? Ele ficou farmando sossegado Como a gente já fez Vamos embora Tem um baú aqui em algum lugar, cara Que baú é esse? Tá aqui dentro Agora dá Porque agora a gente já limpou os bichos Chegaram mais perto Podemos pegar o baúzinho Requer relíquia Toa virílica Virílica O que é isso? Não tem, né? Porque senão ele teria ativado Maravilha! Aí! Gode Tem um negócio aqui Dá pra pegar? O que é isso? Ataque sem chance de causar dano sagrado adicional Escolhido do Rei Sol 10 minutos Massa! Vamos lá então Vamos lá porque eu acho que O cara vai mandar a gente pra outro mapa já Porque a gente teoricamente matou o boss, né? E aí a gente matou, finalizou Ontem eu não aguentei, velho Por que eu fui lixerar naquele bicho? Nem tinha quest lá A gente entrega aqui E o cara fala Ah, precisamos da sua ajuda em outro lugar Tá aparecendo mais ilusões de nozode E aí a gente vai pra lá também Pra poder fazer Vamos só ver Não tem certeza, né? Isso é especulação Especulation Mas vamos ver aqui A gente pega uma reputation Ó, o bauzão Será que vem uma coisa boa? Não vem a luva Por favor, mano Já o coração de Azeroth também Já deu aquele pump, né? Temos uma guerra pra você 500 missões diárias cumpridas Mê Olha aqui É... 420 A gente tá 420 A gente levou Vamos abrir o baú Não vem a luva 5500 visões Eu não sei pra que servem Essas visões aglutinantes ainda Manipular essas visões Para criar receptáculo Que permite a você Adentrar numa visão horrenda Ah, a gente vai ter que fazer isso aqui Pra poder farmar O bagulho das capitais É pra isso que serve Descobrimo Descobrimo Pensa no youtuber Que deveria estar por dentro Desse tipo de coisa E tá descobrindo junto com vocês Nesse exato momento Mano, pegamos o pulso Meu pulso eu acho que não era tão bom não Corrupção curiosa Parece que é algo incomum Um item Talvez alguém da câmera Sabe dizer o que existe E o que tá acontecendo A gente vai ter que ir lá Falar com aquela robozona lá 415 Foi pra 440 O pala já subiu pra 422 Mas a gente pegou um item corrompido É o pulso É o pulso É o pulso Uma guarda Esse aqui é um pulso É um pulso 96% A gente já pegou ele Ele tem corrupção Equipado Ganha ritual do caos Concedendo aos seus feitiços Habilidade e chance De aumentar todos os atributos secundários Em 7 a cada segundo Por 20 segundos Chance de aumentar Menos de 2 aliados próximos Também tiveram ritual do caos Cara, esse aqui Se você montar um set de item corrompido Vai ser buff Pra tudo quanto é lado Que coisa da hora Ó Mais 1500 de poder de artefato Beleza Vamos para a câmera do coração Deixa eu só ver aqui Como é que tá 67 Caraca, subimos pra 67 Aí é bom, hein Bom demais Tamo ganhando Eu não sei qual que é o máximo agora Será que 75? Agora acho que foi pra 80, né O coração Ó, já dá pra liberar mais uma runa aqui E botar mais um talentinho ali Tá bom Aproveitar que a gente vai lá na câmera Não pode esquecer de fazer isso, galera Eu sempre esqueço Aí aqui você tem duas opções Você pode ir voando Que você vai ter que voar aqui, ó Acho que voando seria o menor trabalho Mas Pra poder encurtar o tempo do vídeo Eu vou dar um teleporte E vou pegar o teleporte pra Não, mas se eu gastar o teleporte, gente O problema é que se eu gastar o teleporte Aí depois vai que eu preciso voltar lá Pra poder teleportar pra Pandaria Pra poder teleportar pra algum lugar São quatro Ele tinha Quando a gente ativou na primeira missão lá Eram quatro Vocês lembram, né Que tava no primeiro vídeo lá Agora é questão de seleção Pra quem assistiu o primeiro vídeo Vocês lembram que a gente chegou Aí tinha um monte de gente E aí eu fiquei Caramba, velho Onde que tá? O que tem que fazer aqui? Não sei o que A gente tinha que ativar quatro consoles Enquanto a Madre tava tentando ativar um negócio lá Aí Eu fui ativando todos Ele falou Ele Foi beleza A gente foi lá No Na primeira câmera Que tava com 35% E aí Agora a gente vai voltar Pra ver se a gente consegue Aumentar esse poder de defesa, né Porque o Nozod Tá como? Loucamente Querendo matar todo mundo O Varian já tá tomando Umas ilusões aí Meio de esgueia O cara tava de boa Começou a conversar com o Raphion E já tomou Uma visão sinistra O primeiro cutscene Eu achei muito massa Ficou muito da hora Quem não assistiu ainda O primeiro vídeo Tá aí No card aqui em cima Clica no card E assiste lá o primeiro vídeo Manos Por favor A gente bombando A gente bombando essa série aí Quer dizer que o canal Tá indo pra frente Quer dizer que o bagulho Tá ficando da hora E vocês tão gostando Do conteúdo Que é o mais importante Caso vocês não gostem Caso tem alguma coisa Que incomode Os senhores Ou senhoras Que agora a gente tem 2% de mulheres Que assistem o canal Parabéns para as mulheres Que estão assistindo o Hooligans Mano Obrigado 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 Muito show E aí Até perdi o que eu tava falando Gente Se vocês tem todo o direito De comentar Hooligans Estou achando seu vídeo Uma bosta Faça desse jeito Eu vou acatar O que você vai falar Não sei Que as vezes É uma coisa muito complicada Mas eu sempre gosto De ouvir sugestões E caso vocês tenham percebido Não tenham percebido Eu respondo todo mundo O que eu vejo Comentando na aba Comunidade lá A respeito dos Sugestões Esse tipo de coisa Tá Então manos Vocês viram que eu embromei Vocês nessa conversa Só pra gente poder chegar aqui E eu não precisar cortar o vídeo Vocês viram a tática Youtuberlística De oitavo nível Pra poder embromar O seu público Enquanto você tá voando E fazendo vários nadas Já voltou? Não Voltei Não Vamos lá Madre Fala aí Hoje é operando Com capacidade reduzida Recomendação Redistribuir Energia de instalações Titânicas Compatíveis Então A forja ainda Tem salvação Que sorte Não é típico Dinossórdia Empregar força bruta As forjas Estão trabalhando A todo vapor Tem algum outro lugar Onde podemos Conseguir energia Sistema indica compatibilidade Entre a forja mundial E o engenho de Nalaxia 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 Pelo jeito A gente vai pra Pandaria Ei garoto Simbora pra Pandaria Bele É só isso Ah Completou Você tem algo a dizer Sobre esse item Sobre esse item Corrompido Fala alguma coisa Peraí Deixa eu só falar Com o Magnin É Parece que Um baita De uma aventura Esperando a gente Campeão Campeão Até onde eu sei As galerias Moguchand Estavam abandonadas Estava nada Que eu fui lá Esse dia Farmar gold Estava cheio de bicho Estava fraco Mas estava cheio Estou precisando Tomar o bem protei É Não seja tão duro De alcançar o engenho Pois derrotar Os guardiões Moguz dali Buenos Que estamos esperando Vamos ligar o engenho Quem que fala Desse jeito Te encontro Na entrada Das galerias Camarada Te encontro Na entrada Já vamos aproveitar Colocar aqui um Liberou Vamos colocar um Que a gente não tem Esse aqui Deixa aqui Ué Agora a gente coloca A essência focalizadora No principal Né meus brothers Para a gente poder Dar um dano extra Nesses bichos Porque a gente está Tomando na cabeça Não está conseguindo Matar eles fácil não E aqui a gente coloca O outro da lentinho Que aumenta o vigor Em 3% 280k de vida Para um DPS Acho que está Começando Está começando A hora que a gente tiver Com 400k DPS 400k de vida Show né Aí vocês Aí a gente troca uma ideia Logo logo A gente está chegando Nessa DPS Siga aí Está Está no caminho Olha Ah isso aqui Era outra parada Sopro Queima o alvo Raio de Azerita Causando 45 Ué a mesma coisa Canaliza o excesso Esse aqui é um Raio de Azerita Se o alvo Se o alvo tiver Menos de 20% Da vida A recarga Será reduzida Em 30 segundos Em qualquer recarga Normal 45 segundos Meu Deus Será que isso aqui É mais roubado Que a Acho que não né Manos Nunca vi ninguém Falando isso aqui Seu certismo Suas habilidades Têm chance de causar Dano de fogo Olha aqui Se botar ela no passivo Seu certismo Vamos botar ela No lugar desse aqui Passivinho Aí aparece 0 Esse aqui Aparece 2.33 Esse número aqui Eu acredito que seja Por causa de um addon Que eu coloquei né É o Putz como é que chama O addon agora Do Azerite Power Weights Então quer dizer Que ele mostra pra mim Qual que é o melhor Ele não vai saber Interpretar qual situação Que ele é melhor Mas ele vai interpretar Beleza Então o próximo vídeo Vai ser em Pandaria A gente vai fazer Esse mesmo conjunto De missões em Pandaria A gente vai liberar Mais um item lá Eu vou fechar esse vídeo E já vou começar A gravar o outro Então não esquece De deixar o like Se você gostou do vídeo Considera se inscrever No canal Porque é muito importante A sua presença aqui Vocês que são a força Do canal Quanto mais gente Mais bacana fica Mais gente Pra poder responder E fica da hora demais Manos então Espero que não tenha Ficado repetitivo o vídeo Esse aqui eu acho Que a gente conseguiu Mostrar muito mais Do que ontem Foi um bagulho por cima Tava meio de supetão Tava meio tarde Eu tava cansado E esse aqui foi o primeiro mapa Então vamos dividindo por mapa Vamos por partes Como diria né O Bruno O goleiro Bruno Credo velho Eu não falei isso Mas então Aquele abraço Tamo junto É nóis Valeu Valeu Falou Falou E aí